Olha gente, daqui a pouco acontece o bloco, o Baiacudo Bessa. O evento acontece no sexto ano, ao vivo, vamos chamar o Rubens. Rubens, que história é essa? O Baiacudo Bessa, olha como ele tá. Chama! Amigos, dados em ação especial de sábado, em clima de folia, que já toma conta de João Pessoa desde o dia 31, com o trem da folia, depois a sua valença, ontem, bloco, vambora. E nós já estamos aqui na Praia do Bessa, na Gemiri Figueiredo, que vai sair pelo sexto ano o Baiacudo Bessa. Bloco de Praia, sexto ano, 2024. Vai ter orquestra de freio, vai ter DJ, vai ter feijoada e vai ter muita cachaça. É, porque você comprou a badá por 60 reais, já pode tomar sua cachaçinha, comer feijoada à vontade. Já tá sendo tudo organizado aqui, olha. O Romeu, conhecido como Peu, já está aqui recebendo a galera. Peu, tá quase tudo pronto, né, Peu? Pra receber aí mais um ano aí, com o Bloco Baiacudo das Ruas. Bom dia! Bom dia, pessoal! Então, é o sexto ano aqui do Baiacudo Bessa, e a partir do meio-dia vai começar aqui, com muito freio, com muito som, vai ter feijoada e muita cachaça também, né? E 60 reais, e aí já dá direito à feijoada e à cachaçinha? Isso, adquiriram a camisa, já tem direito a tudo, à feijoada, à cachaça. Então, além da diversão, você vai se alimentar pra valer, pra não perder o pique da folia. Isso aí, venha com todo o gás aí. Então, qual vai ser, qual vai ser, assim, a rotina, qual vai ser a trajetória do Bloco de São 2024? Como vai funcionar? O DJ vai ficar aqui, vai ter orquestra, vai ter trajeto, vai ter trio, como vai ser essa questão? Então, vai começar com o DJ, agora de meio-dia, aí logo depois vai ser a orquestra, que a gente vai, a maré tá baixando, aí a gente faz um arrastão com o pessoal todinho aqui na praia, e depois sobe com a banda esperando a gente aqui, que é o Leozinho Trio. Muito bem! Então, tudo isso vai até que horas? Até seis horas, sete horas da noite. O importante é começar. Começar, vamos embora. Valeu, Romeu! Querido P, o idealizador aqui, um dos idealizadores do Bloco Baiacudo Bessa. Nossa, gente, aqui, passinho, passinho, tá certo, pra você encontrar, aqui no finalzinho, quase no finalzinho da Gemini Figueiredo, não tem errada, ao lado do... Do Praiano aqui, Deus. Do Praiano, é isso? Do Praiano, pessoal, não tem errada, ao lado do Praiano, à direita da Gemini Figueiredo, de quem vem lá, né? Já chegou um puxinho aqui, vem cá, meu filho, pra encerrar aqui? Tem frevo aí ou não? Bota com o frevinho pra encerrar? Vamos lá, puxa! Chegou o Baia Cudo Bessa, é na beira do mar que o carnaval começa. Chegou o Baia Cudo Bessa, é na beira do mar que o carnaval começa. Menina, joga a tristeza pro lado, não mata o desejo afogado, ensina o seu sonho a nadar. A nossa rede é só de alegria, com a chão saia do Oceania, pros esprevo pra já. Chegou o Baia Cudo Bessa. Chegou o Baia Cudo Bessa, é na beira do Baia Cudo Bessa. E com essa alegria, eu volto aos estúdios com você, deverá pôr uma banda de folia, o melhor pra você. Eita, que animação, viu? Que animação. E daqui a pouquinho, a gente vai trazer mais informações dessa cobertura do sistema Arapuã de Comunicação. Ontem, sinceramente, cara, é emocionante o que nós assistimos ontem. Daqui a pouquinho, a gente vai trazer as informações. É impressionante, não deixa a desejar em qualquer prévia carnavalesca do Brasil. O que nós vimos ontem, sinceramente, para... Daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre isso. E lá, as imagens belíssimas da nossa transmissão. Que o César Campello e a Priscila, a equipe coordenada por Dayana Iramirto, né? O nosso diretor-presidente. Que ele fica em casa, mas ele fica dizendo, ó, ali, a câmera X, que tá... Rapaz, fantástico, valeu a pena. Sinceramente, me dá a imagem aqui. Me dá a imagem aqui. Olha, isso é um fato, assim, que emociona a todos nós. E só a TV Arapuã Band proporciona esse momento para vocês. Olha só, que maravilha, que imagem belíssima, né? E hoje vai prosseguir com diversas... Olha, olha só, só o sistema Arapuã, meu amigo, uma multidão dessa... Calcula aí quantas pessoas tem na hectácia de pessoa. Faz um cálculo aí, faz um cálculo aí quantas mil pessoas tem. Olha só, gente, isso é um fato que, sinceramente, né? Sinceramente, é de emocionar. E essas imagens ontem, eu assistindo em casa e dizendo, meu Deus, como é que as pessoas hoje estão indo pras ruas, foram pras ruas, com o intuito de brincar, se divertir, né? Tem um dos cinegrafistas, rapaz, ele pegou uma moça lá, que ela deu tanto beijo, quem passava na frente dela, ela beijava. Que menina pra gostar de beijo, Jesus do céu. Mas é alegria, é um jovem, é alegria, olha que imagem bonita. Belíssima! Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o Vumbora. Deixa eu ir pro intervalo comercial. Vumbora, e a gente volta já já. Vumbora, 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 vumbora.